Olá, tudo bem? Hoje eu vou explicar como fazer um interfone com câmera de segurança totalmente caseira. Então, se interessou pelo vídeo, me acompanha aí logo depois da vinheta. Então, basicamente, nós vamos utilizar um celular com sistema Android que esteja funcionando. Então, pessoal, pode ser um celular simples, como este daqui, é um Moto G, primeira geração. Ele está com problema na tela, mas está funcionando. Então, dá para usar tranquilamente para fazer o nosso interfone caseiro. O que vocês vão precisar? Ele deve estar conectado na internet, no Wi-Fi, e você precisa instalar a conta nos dois aparelhos. Ou seja, no seu próprio celular, que você vai estar usando como espectador, e este daqui, você vai estar usando como câmera. Então, eu vou usar aqui um tablet. Este daqui vai ser o espectador. Se você não tiver o tablet, pode ser o seu próprio celular. Eu vou deixar o tablet, porque ele vai ficar aqui, em um local aqui em casa, que todo mundo vai ter acesso ao interfone. Então, vocês vão precisar instalar este aplicativo aqui. É o Alfred Camera. Então, vocês vão instalar. Eu já baixei aqui. Está muito fácil. É só você ir na Play Store, procurar Alfred Camera. Instalar. E você vai configurar um para espectador. Está na configuração. E este daqui, vai ser a câmera, que eu vou estar deixando lá no portão. E vai ser o nosso interfone. Ok? Então, eu já instalei aqui também. Já instalei nos dois aparelhos. Então, eu vou desbloquear aqui para vocês verem. Eu já tenho um vídeo falando deste aplicativo, só que ele atualizou. E a câmera ficou muito boa. Ficou excelente a câmera dele agora. Como podem ver aqui, a imagem ficou, melhorou bastante. E nós vamos precisar também de uma caixinha, onde vai ficar guardado o interfone. Então, eu tenho esta caixinha aqui. Então, eu tenho esta caixinha aqui que dá para usar. Mas eu vou usar esta outra caixinha aqui, que é de um iPhone 5. Que eu achei bacana. Esta daqui funciona também. Mas esta daqui vai ficar certinho, porque é o tamanho exato da nossa câmera. Do nosso celular, que vai ficar como câmera. Então, eu já já explico como que a gente vai fazer a caixinha do nosso interfone. Então, aqui já está funcionando. Você vai vir aqui em live. Olha só. Olha a qualidade da imagem. Melhorou muito. Então, eu vou deixar o celular, vai ficar lá no interfone. Vai ser este daqui. Então, eu vou deixar ele aqui, para vocês verem. E este daqui vai ser onde eu vou visualizar. Eu posso deixar a câmera assim. Fica melhor. Então, este aqui vai ficar na parte de dentro, de casa. E este outro, que é a câmera, vai ficar lá no portão. Então, aqui tem as opções. Você pode virar a câmera. Virar, vai ficar assim na horizontal. Você pode escolher a câmera frontal ou a câmera traseira. Escolhi a câmera frontal. Olha só. Olha só, pessoal. Escolhi aqui. Já mudei a câmera. Coloquei a câmera frontal. Então, é daquele aparelho ali que está transmitindo esta imagem aqui. E tem a opção de você, quando estiver escuro, você vai vir aqui, alto. Então, tem a opção aqui. Quando estiver escuro, você vai colocar a câmera noturna, a visão noturna. E aqui tem um alarme. Se você quiser ligar uma sirene. Olha só. Mas o mais bacana é que eu vou poder falar com a pessoa. Então, quando eu quiser falar com a pessoa que está no portão, é só vir aqui, nesse microfonezinho aqui, segurar. Depois eu vou mostrar direitinho, tá? Como funciona. Então, nós vamos precisar de um carregador, tá? Nós vamos ter que deixar esse celular, que vai ser a câmera, vai ter que estar sempre carregado, tá? Vai estar funcionando aí. E também deve estar conectado no Wi-Fi, tá? Tem que estar conectado na internet. Não precisa ter chip, somente conectado no Wi-Fi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, nessa parte aqui. O celular que vai ficar como câmera, ele cabe certinho aqui dentro. Só que ele precisa ficar fixo. Eu vou colocar uma fita dupla face aqui. Vou fazer um furo aqui, tá? Para usar a câmera e os alto-falante aqui do celular, tá? Então, eu vou fazer um furo aqui e aqui para sair o som do celular. E vou fazer outro furo aqui para estar passando o cabo do carregador. Então, acompanha aí que eu vou estar mostrando aí direitinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então agora aqui é só escolher o melhor local para colocar a câmera Então vou colocar a câmera aqui Então vou marcar aqui Então a câmera já ficou certinha aqui Agora vou fixar a caixinha aqui no portão Então pessoal está instalada aqui a câmera Está certinho aqui Já dá para ver lá na rua E agora falta fazer a parte da instalação aqui do cabo Para manter a câmera carregada Como o meu portão é automático Então vou ter que colocar a tampa aqui Fixar a tampa direitinho E o cabo que eu vou colocar vai ser flexível Para ter um espaço aqui Para não puxar na hora que abrir o portão Para o cabo não sair na hora que abrir o portão Então vou fazer isso agora Prontinho pessoal finalizado aqui Olha Fiz a instalação aqui Coloquei esse fio aqui Flexível Na hora que o portão abrir Não vai dar problema Tanto o portão social A hora que eu abrir o portão social Vai abrir tranquilo Dá só uma olhada Só uma olhada Não tem problema nenhum Aqui na hora de abrir o portão social E agora vou abrir o portão Aqui do portão grande Aqui para vocês verem Só uma olhada Não vai ter problema nenhum Então aqui Eu coloquei Primeiro eu coloquei uma fita crepe aqui do lado Para não abrir Coloquei um cálcio lá dentro Para segurar o celular lá no fundo Para ficar certinho Não sair do lugar Você pode colocar qualquer cálcio lá E eu coloquei essa braçadeira aqui Para garantir Na hora que abrir o portão Para que essa tampa não caia Então está aí Carregando aqui Certinho Na energia Agora vamos ao teste final Para vocês verem Vou pedir para alguém vir aqui No meu portão Tocar a campainha E nós vamos conversar lá de baixo Está ok? Então agora aqui Já consigo ver a rua Então agora Vou pedir para minha esposa Ir lá fora Olha lá Quando alguém fala Dá certo Oi, já vai Já estou abrindo Já estou abrindo Entendeu? Ok Um beijo Então ó Funcionou direitinho aí O nosso interfone Então ó Vocês viram aí Que dá para comunicar Quem está no portão Tá? Eu estou aqui Estou conseguindo Visualizar a rua ali Tá? Quem chegar no portão Eu vou estar vendo E tem a opção De deixar Gravando Quando alguém passar Chegar perto O celular vai te avisar E vai gravar O vídeo De quem está Se aproximando Então passou O senhor Agora ali ó Então pessoal Vou mostrar para vocês Aqui como que ficou Aqui Pelo lado de fora A câmera Então vamos supor Eu vou chegar aqui Vou tocar a campainha Oi, boa tarde Aí ó Dá para ouvir Inicidamente o áudio Da hora Ficou bom Fala de novo aí Ficou top essa câmera Esse interfone Ficou bom mesmo Tá bom Valeu É isso aí pessoal Não esqueça De deixar aquele like Para ajudar o canal Ok? Se inscreva no canal Se você é novo Por aqui Ative o sininho Para não perder nenhum vídeo Então é isso aí Câmera Interfone com câmera caseira Só aqui no canal Dicas do Pimenta Tchau